Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Em 1961, a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, assistiu ao mais trágico e mais horrendo espetáculo criminoso do qual já se teve notícia. Instalara-se na cidade o famoso Grand Circus Norte-Americano. Para que fosse montado, Estevanovich contratou muitos locais como mão de obra e, dentre eles, estava Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. Limítrofe, Dequinha foi escorraçado do trabalho e expulso do espetáculo de estreia em 15 de dezembro de 1961, pois entrara sem pagar ingresso. Indignado, Dequinha resolveu se vingar. Deu andamento a um dos planos mais estúpidos e letais da literatura criminal. Juntamente com os comparsas José dos Santos, o Pardal, um criminoso condenado que cumpria pena em regime aberto, e Walter Rosa dos Santos, conhecido como Bigode, um alcoólatra morador de rua, e juntos, no dia 17 de dezembro daquele ano, atiaram fogo no circo lotado com cerca de 3 mil espectadores. Sua lona feita de algodão e revestida de parafina se tornou a maior fogueira da terra. Em questão de minutos, foi consumida pelo fogo e, em menos de meia hora, morreram 503 pessoas inocentes, das quais 352 eram crianças. Bem como, mais de 800 pessoas carregaram, pelo resto das suas vidas, as marcas dos graves ferimentos. O circo não contava com recursos preventivos, nem planos para casos de incêndio. No dia fatídico ainda, o maior hospital de Niterói estava fechado e os médicos faziam greve. Esse incêndio criminoso ainda é considerado o mais letal da história brasileira, superando a triste e recente história repetida na Boate Kiss, meio século depois. Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e a outros sete anos em manicômio judiciário, mas fugiu no sétimo ano da pena, quando foi assassinado com 13 tiros no Morro da Boa Vista. Pardal e Bigode foram condenados a 16 anos de reclusão. Nenhuma vítima ou familiar foi indenizada. Dan Estevanovic continuou no ramo circense até o seu falecimento no ano de 2001. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Buquerque, estou aqui hoje novamente com o professor Tiago Pavinato e o professor Pardal. E nós vamos trazer aqui para a investigação criminal o caso do Grand Circus Norte-Americano. Na verdade, não era um circo norte-americano, era um circo nacional. E, infelizmente, isso aqui é um caso de tragédia, porque ele vitimou mais de 600 pessoas à morte. É muito triste esse caso. Isso aconteceu no dia 17 de dezembro de 1961. E eu já vou aproveitar aqui e passar a palavra para o professor Tiago Pavinato para nos explicar que caso é esse, professor. Boa noite, Carla. Boa noite, professor Pardal. Grand Circus Norte-Americano, que de norte-americano só tinha o nome. Era de propriedade de um cidadão brasileiro, vindo do sul. E era um circo muito bem reputado à época. Ele tinha uma grande gama de animais. Aliás, os 150 animais foram mortos durante esse incêndio. Todos os animais. Com 50 artistas, mais tantos outros funcionários. E ele vem para Niterói, em dezembro de 1961. Chega em Niterói e contrata mão de obra para erguer a estrutura do circo. Então, ele contrata muita gente ali, mão de obra barata. E entre um dos contratados está o Dequinha, que dizem que tinha problemas psiquiátricos. O fato é que Dequinha é dispensado, ele é jogado para fora ali do circo, não recebe o que tinham combinado. Quando o circo começa, ele vai, ele tenta entrar no circo e ele é expulso de lá. Tenta entrar de novo, é expulso novamente de baixo, de chute pontapé. E ele jura vingança, então, contra o circo. Ele jura vingança e procura duas comparsas. Procura o pardal e o bigode. Não este que vos fala. Não este que vos fala, também não é parente. O pardal aqui é sobrenome, ali era apelido. Vocês vão falar que eu tirei o bigode, porque eu vou falar que você trouxe os parentes dos condenados aqui, mas não é. Então, eram as alcunhas dos três criminosos. Dequinha, bigode e pardal. Numa noite, os três saem acompanhados das mulheres do pardal e da mulher do bigode. vão para um posto de gasolina. Pardal fica do lado de fora com as mulheres e bigode e Dequinha entram no circo. Determinado momento, Dequinha pede para a bigode jogar a gasolina, que é o momento da vingança. E tem até uma frase que se diz o bigode, fala, ah, mas tem muita gente, você tem certeza que quer fazer isso? Ele com a gasolina na mão podia não ter feito. Sim, ter voltado atrás. Bom, enfim, não. Dequinha estava determinado na sua vingança. Então, assim que o bigode joga a gasolina, eles saem e Dequinha até a fogo em questão de entre cinco e dez minutos. A lona, que era de algodão parafinado, vira uma vela gigantesca, a maior vela e mais triste vela do mundo. As estruturas caem, as pessoas tentam sair desesperadamente, só existia uma saída para o público. Conhecida, né, professor? Porque, na verdade, tinham duas, né? Uma era para os artistas e a outra para o público. Então, as pessoas morreram queimadas, pessoas morreram soterradas por pisoteamento, tentando sair dali. Soterradas, né, morreram de pancada também com a queda das estruturas de madeira, de ferro, do circo. Foram mais de seiscentas vítimas fatais, trezentos e cinco morreram ali na hora. Isso. Outras tantas morreram na sequência. E oitocentas pessoas ficaram gravemente feridas, além dos cento e cinquenta animais mortos. Então, foi uma tragédia incomensurável que aconteceu em Niterói, num circo que foi sabotado por um trabalhador informal inconsequente, dizem que louco, e que aconteceu, irônica e tristemente, no dia em que o maior hospital de Niterói estava em greve. Então, além da falta de primeiros socorros ali, não havia hospital, não havia estrutura nenhuma para atendimento das vítimas e por isso muita gente morreu também, porque não teve socorro. As vítimas não tiveram socorro. Muitas famílias foram destroçadas e, na sequência, Dequinha, Pardal e Bigode, junto com as mulheres de Pardal e Bigode, foram indiciados. As mulheres de Bigode e Pardal acabaram não respondendo pelo crime e foram inocentadas, provavelmente porque, em 61, e nós já falamos isso no que ele é essa, a mulher não era absolutamente capaz. Elas eram mulheres casadas, portanto, elas foram consideradas, de certa forma, inimputáveis para o crime, porque elas eram relativamente capazes com relação ao marido, então os maridos assumiram a responsabilidade pelo crime. As mulheres foram afastadas por essa razão e também porque não se provou nenhuma participação ativa ali delas. E os três foram condenados apenas de reclusão, mas medida de segurança por conta de ordem, que era uma forma de condenação muito diferente do que acontece hoje, o professor Pardal vai dizer. Muitos anos depois dessa tragédia, muitas lições surgiram, não só para o direito, mas também para as autoridades públicas, na questão de segurança em locais de grande público, não aconteceu nada com as autoridades públicas, o corpo de bombeiros deu o alvará para o funcionamento do circo, e também nada aconteceu com o dono do circo, que permaneceu na atividade até a sua morte no ano de 2001. Então, isso foi uma tragédia, acho que, assim, ela é tão horrenda como a tragédia da Boate Kiss. Exatamente. Mas antes da gente até entrar, vamos explicar para as pessoas aonde fica essa localização aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem aqui o mapa do Brasil, a gente tem aqui o estado do Rio de Janeiro, e nós vamos caminhar aqui para Niterói, que é onde aconteceu essa tragédia. E ela não foi uma tragédia, uma fatalidade, né? Ela foi uma... foi um crime pensado, premeditado, né? E que, como você mesmo falou, poderia ter sido parado a qualquer momento. Porque, para vocês terem uma ideia, 70% das pessoas que morreram nesse crime, né? Nessa desgraça. Nessa desgraça, foram crianças, não é? Então, assim, isso é muito triste, é muito triste. É um crime de ganância, é um crime... É um crime sem precedentes, porque aquela pessoa, em nenhum momento, se deu conta que se ela queria, né, se vingar ali, com o crime, a vingança dela, do dono do circo, né? Deveria ter se vingado dele, não daquelas pessoas que eram todas inocentes. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só a metade. Isso é coisa de champinha. Ele era temido. Olha lá, foi. Pula só até ela mata ali, cara. Pela, pela... Que estavam ali... A gente está falando de um dia de espetáculo que a gente vai encontrar ali 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. E a gente também está falando de 1961, né, onde a estrutura, hoje nós temos uma estrutura que é... tem mais tecnologia, mas naquela época, possivelmente, era madeira, ferro, algodão e parafina. Ou seja, tudo que tem muita combustão inflamável, tirando o ferro, mas também uma determinada, né... Uma queda de uma estrutura de ferro quente. É morte certa. Exatamente. As pessoas em desespero saem dali pisoteadas, né... Então, assim, deve ter sido uma barbaridade. Não é isso, professor Pardal? E aí, o Pavinato até comentou que algumas questões... Eu aqui, professor de penal de 12 anos, já começo a pensar nos aspectos dogmáticos do direito penal. Dois pontos me chamaram a atenção que são interessantes e que são ricos sob o aspecto penal. Primeiro, com relação às esposas. E aí, é uma pergunta que a gente faz, né... Elas sabiam do que estava acontecendo, provavelmente. Elas não praticaram, como o Pavinato disse, nenhuma condutativa. E aí, a pergunta que se faria é... Elas poderiam responder criminalmente pelo simples fato de serem coniventes. Claro que existe essa lógica da época de elas serem submissas aos maridos e que vem do Código Civil, da incapacidade relativa. Mas o importante é analisar, antes disso, a questão da conduta. Para você responder por um crime, você tem que ou praticar uma conduta positiva, ou seja, fazer algo e elas não fizeram nada. Ou então, você tem que deixar de fazer alguma coisa que você era obrigado a fazer. No caso, elas foram coniventes. E aí, é o tal do crime em silente, em latim. Você responde se você é... Pela conivência, em regra, não. Salvo se você é garantidor. Se você tem obrigação de evitar o resultado. Então, se fosse algum segurança, um bombeiro, aí sim. Mas, no caso delas, não, porque elas não estão numa poção de garantidora, que a gente fala. Ou seja, elas não têm obrigação de evitar aquele resultado. E elas nem podem se insurgir contra o nosso lido. E elas nem poderiam pelo regime jurídico civil da época. O que ela tinha sexus infernitatem et forensium ignorantium. Exato. Era a enfermidade própria do sexo e a ignorância forense. A ignorância forense. A ignorância forense, então elas não tinham... É como se elas não tivessem uma autonomia jurídica suficiente para se resignar em relação ao marido, que era o pater familias, o patro poder. Então, percebo que aí, essa é uma primeira questão. E a segunda, que você comentou, da mídia de segurança, que foi imposta à época. A gente está falando de um fato em 61. O código penal vigente... Veja, o código penal é de 1940, mas a parte geral do nosso código foi alterada em 1984. Junto com a lei de execução penal. Tanto que uma lei é 7.209 e outra é 7.210. Então, elas foram alteradas juntas. No código, na parte geral de 1940, era possível, ainda que o sujeito fosse considerado imputável, ou seja, que não fosse considerado como a doença mental e que em razão dessa doença não tivesse capacidade de discernimento, que é o imputável por doença mental de hoje. Daí, inclusive, vem a expressão que o pessoal fala Ah, esse sujeito é 13. Essa expressão, o sujeito é 13, é porque o artigo atual do código, que é o 26, que trata do imputável por doença mental, no código de 40, era o artigo 13. Daí a expressão, o sujeito é 13. A expressão era louco de todo gênero. Louco de todo gênero do código civil. Exato. Então, é porque o artigo que trata do imputável no código penal, na parte geral de 40, era o 13. Por isso que se usa a expressão. A gente teria que atualizar, falar, ele é 26. Mas ficou o 13. Então, o que acontece? A época, basicamente, o que nós temos hoje? Se o sujeito é imputável, se ele tem discernimento do que faz, etc., eu aplico pena. Para o inimputável, eu aplico medida de segurança. Hoje é assim. Então, ou uma coisa ou outra. Eu não posso aplicar, por exemplo, uma medida de segurança por imputável hoje no Brasil. Entendi. Isso desde 84. É o tal do sistema vicariante, que a gente chama. À época, 1961, o sistema era outro. Era um sistema que ainda é adotado em alguns países da Europa. Ele não é um sistema totalmente ultrapassado. No Brasil não se adota mais, mas em alguns países ainda se adota. Que se chama duplo binário. O que é isso? Eu posso aplicar a medida de segurança por imputável. Desde que... E o código penal de 40 trazia isso nos artigos 76 e 77. Desde que, além da prática do crime, ele tenha periculosidade. E aí o código trazia lá as hipóteses de periculosidade. Nesse caso, certamente ele foi considerado com periculosidade. Isso não tem a ver com a doença mental. Ele poderia não ter doença mental nenhuma. E mesmo assim, ser considerado portador de periculosidade. O magistrado entendeu dessa forma. E aí, por isso, foi aplicada a medida de segurança. Hoje, isso não seria possível. Se ele é considerado imputável, ele receberia somente uma pena. Na época, a gente podia aplicar pena e medida de segurança. A gente podia acumular as duas. Porque era o regime jurídico do código de 40. Então, esse esclarecimento é bem importante, porque é uma questão bem específica e não é tão simples assim. Então, mas quando a gente vê essa tragédia, isso aqui é uma tragédia, não é? Sim. E a gente para para pensar, você tem ali o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele pediu um alvará. Ele permitiu que esse espetáculo acontecesse, não é? A questão toda é, e aí eu vou te perguntar, quando o Corpo de Bombeiros, ele libera esse alvará, existe um número máximo de pessoas? Então, olha, está permitido até 2 mil pessoas ou 2.500 pessoas. Quando ultrapassa esse número de pessoas, por exemplo, porque o que as notícias da época é que eles venderam, inclusive, ingressos a mais. Sim, na noite de estreia. Exatamente. E aí o que acontece? Eles... Qual é o valor desse alvará? Porque o alvará diz o seguinte, você tem permissão para fazer o espetáculo, para até tantas pessoas, mas você está fazendo acima. Então, ele perde esse direito, esse alvará, é isso ou não? Sim, claro. Ele não pode funcionar com mais pessoas acima do especificado no alvará. É assim até hoje. E aí, mas ele funcionou. E o que que ele não recebe nenhuma sanção? Ele não recebe nenhuma pena? Ele tem que fechar. Mas para ele fechar, ele precisa ser fiscalizado. São uns absurdos, não é? Bom, mas aí, vamos lá. Então, o Corpo de Bombeiros deu esse alvará. Você tem somente duas saídas de emergência, sendo que somente uma é conhecida do público. A gente está falando de uma lona, de uma grande cabana, que é totalmente inflamável, porque o fogo pegou, né? Ele conseguiu alcançar toda a estrutura do circo em dez minutos, ou seja, foi muito rápido aquela combustão. Aí eu te pergunto, mas que Corpo de Bombeiros é esse que libera um alvará? Porque, assim, esse cara tinha a intenção de cometer um crime, ok? Mas se uma pessoa estivesse ali com um cigarro, com alguma coisa, poderia também? Poderia ter dado merda, sem dúvida nenhuma. E todo mundo fumava em todo lugar naquela época. Sim, o tempo inteiro. E em 61, a gente não tinha as normas técnicas que nós temos hoje. Então, é difícil precisar quais os requisitos que o Corpo de Bombeiros exige para emitir um alvará. Porque, a princípio, e partindo da premissa de que o alvará foi concedido sem nenhum vício, se é que me entende, o alvará foi concedido com base nas normas técnicas da época. E aí o ponto que me parece interessante é, e não tem como não lembrar do caso da Boate Kiss, né? Porque a diferença básica entre esse caso da Boate Kiss é que, nesse caso, houve um autor que praticou uma conduta positiva. Lá, não. Então, mas aí a questão do Corpo de Bombeiros, perceba que interessante. Então, de novo, uma questão que provavelmente poderia ter sido evitada se a gente tivesse uma fiscalização adequada. Você fala, mas como é que a fiscalização lidar com a prática do crime? Veja, provavelmente, esse circo não operou com a capacidade acima do permitido pela primeira vez no dia do crime. Não, na estreia ele já tinha operado acima. E de uma fiscalização anterior, esse circo poderia ter sido fechado antes. Por quê? Foi o que vocês disseram. Se não fosse esse sujeito, alguém pôr uma bituca de cigarro, vários fatores poderão gerar esse incêndio. E nós teríamos uma catástrofe parecida. Então, a ausência de fiscalização permitiu que aquilo fosse uma bomba relógio. Em algum momento que houvesse um incêndio, isso necessariamente aconteceria. Quer seja um incêndio, quer se tratasse de um incêndio criminoso ou não. É claro, no Brasil a gente tem a questão da vinda de Alvará. Isso é um problema que existiu desde sempre. E ainda existindo hoje. Mas é nítido que aqui aconteceu negligência de vários atores. Assim, você tem a negligência do Estado, você tem a própria negligência do dono do circo que permitiu. Aí também tem uma questão da ganância. Vou vender a mais porque vou garantir um extra. Então, assim, são muitos erros que ali foram se acumulando. E essas vítimas, elas não receberam absolutamente nada. Além de terem morrido, as famílias não receberam nada até hoje. Aí a gente ainda tinha um outro problema. Eu não consigo entender um setor essencial entrar de greve. Médicos em greve. Gente, isso é um absurdo. É. Aí, assim, você não tinha médicos para atender essas pessoas que na grande maioria, vamos lembrar novamente, eram crianças. Você imagina, ficaram sem partes dos membros, sem pé, sem mão. Quem foi ali, quem ajudou muito, que é uma pessoa sensacional, foi o Ivo Pitangui, que botou toda a estrutura dele, inclusive pró-bono. Ele ajudou milhares de pessoas com cirurgias plásticas. E mostrou que a questão da estética não é só para embelezamento. Sim. Tem um aspecto de funcionalidade. Ele trouxe uma nova funcionalidade. Ele mostrou essa importância da intervenção cirúrgica estética. Em 61, vamos lá. Em 61, não existia a figura do dano estético no Brasil. O dano estético começa a ser discutido no Brasil no final dos anos 80. E o primeiro livro, a primeira doutrina a tratar sobre dano estético, que, aliás, a doutrina que moldou as decisões do STJ, foi o livro da professora Tereza Ancona Lopes, O Dano Estético, que é um livro que eu tive a honra de atualizar. Então, eu fiz essa atualização para o século XXI do Dano Estético. Quem se interessar, a editora Almedina. Pabrático, você foi bastante humilde. Você fez mais do que atualizar. Você acrescentou pontos muito interessantes, porque eu li aquele dia na sua casa. Muito obrigado. É porque eu li, posso falar. Fez mais do que atualizar. Então, é o livro da professora Tereza Ancona Lopes, da quarta edição, que é reformulada por mim. Então, aí você já vê que não existia essa questão do dano estético. O que poderia existir de dano estético nesse caso? No caso das mulheres. A mulher que ainda era solteira e honesta, ainda capaz de se casar, se ela teve uma deformidade no corpo, ela faz jus à indenização. E também aqueles com lesão corporal grave, fazem jus à indenização. Mas veja, quem é que paga a indenização do crime? O criminoso. Quem foi o criminoso? Dequinha, bigode, pardal? Se esse pardal aqui, e se esses bigodes aqui, não conseguiriam pagar a indenização para milhares de pessoas, imagina, Dequinha, bigode, pardal do caso concreto. Não, mas eu entendo isso. Mas quando você, quando, olha só, quando o corpo de bombeiros emite esse alvará, Perfeito. ele não tem nenhuma ligação. E aí é um outro problema. E digo mais uma questão, quando o dono do circo também permite essa quantidade absurda de pessoas que está acima do limite, ele não tem... Aí entra outra questão. Responsabilidade. É uma matéria do direito civil. O código que vigia na época era o Código Civil de 1916. O Código de 16, ele não tratava de responsabilidade pelo risco. Para você ter responsabilidade, você tinha que ter alguma conduta culposa. Ela girava todo em torno da culpa. Então, se esse dano foi ocasionado por um incêndio criminoso, pela leitura do Código Civil de 1916, o dono do circo não responderia por isso. Porque ele não agiu com culpa. Aquele dano foi ocasionado por um incêndio que ele não cometeu. Então, com isso ele se extraía. A única exceção de responsabilidade por risco no Brasil, naquela época, era a lei de 1912, que é a lei de responsabilidade das estradas de ferro. Que foi a primeira lei do país a tratar de responsabilidade por risco. Responsabilidade objetiva. Inclusive por desastres nas linhas férreas. Mesmo que eles não tivessem nada a ver com os donos das linhas férreas. Tudo bem, mas eu só te fazer uma pergunta. Ele não teve intenção. Não foi ele que atchou fogo. Mas quando ele permite um número excedente... É, mas a causa não foi... Antes, hoje, isso não acontece. Aquele número a mais poderia não ter sofrido o acidente. Hoje ele responderia. Hoje ele responde. Hoje ele responderia. Mas naquela época, em 60, o direito afastava dele a responsabilidade quando ele não tivesse relação de culpa com a causa da desgraça. Exato. A questão da saída, ela é uma questão adjacente, não a principal. Então, naquela época, como só tinha a lei da estrada de ferro, que poderia ter sido aplicada por extensão, se o judiciário quisesse, se o caso fosse adiante. Mas o Estado atuou para que aquilo não fosse adiante. Porque o Estado poderia ter que arcar com indenização, certamente. Então, como isso não foi adiante, não se sabe se a lei da estrada de ferro teria sido aplicada para esse caso ou não. Porque a preocupação da lei da estrada de ferro era com a segurança dos passageiros. Então, aí seria um caso semelhante. É a segurança das pessoas que estão dentro daquele local onde se exerce uma atividade comercial. Mas como isso não foi adiante, não teve um julgamento de responsabilidade civil dos donos do ciclo, nem do Estado. E porque não havia lei que responsabilizasse pelo risco, a não ser as estradas de ferro, a gente não teve nem esse debate jurídico. E aí, um ponto interessante, o Pavenato comentou aqui da responsabilidade civil. No direito administrativo, e aí pensando na questão do Alvará, do Corpo de Bombeiros e da municipalidade que teria que fazer essa fiscalização, o que foi um grande ponto no Brasil na teoria do risco no direito administrativo foi a Constituição Federal de 1938. Porque ela traz no artigo 37 em regra a responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, responsabilidade sem necessidade de haver dólar ou culpa, justamente por decorrer do risco. E que depois até foi utilizado, aí depois foi usada a teoria do risco integral no direito ambiental, por exemplo. Mas essa ideia de risco e essa caricatura jurídica do risco no direito administrativo, ou seja, em que o Estado responde, ela só fica muito clara mesmo e bem desenhada quando ela é colocada na Constituição Federal de 1988. Antes ela não tinha esse desenho jurídico tão claro. Então isso dificulta também, cara, quando você fala, mas ora, mas e esse Alvará? Mas e a fiscalização? Estado também não foi omisso? Provavelmente a municipalidade, no caso, que deveria, também foi. Mas a época, essa responsabilidade... E outro ponto, mesmo hoje, a responsabilidade por omissão do Estado, ela é subjetiva, ou seja, tem que haver pelo menos dólar ou culpa. Até pode ter havido, mas percebe que a gente tinha, a gente não tinha esse amadurecimento na teoria da responsabilidade, à época. Isso tanto no direito civil quanto no direito administrativo, o que dificultou. E isso é tão recente também. Entrou na Constituição, mas isso só foi pegar fogo, essa discussão só tomou corpo com o caso da Boate Kiss. Mas o que acontece? Nessa época, você tem ali o dono do circo, correto? Ele está ali trazendo pessoas para assistir o espetáculo dele. Perfeito. Então, nessa época, você já não era responsável, inclusive, por tudo que acontecesse dentro do... Não. Não, não, não. Porque o Código Civil só dava a teoria do risco. Você só é responsável por criar o risco no caso da Estrada de Ferro. Fora da Estrada de Ferro, não existe responsabilidade pelo risco. Ou seja, as pessoas que frequentavam esses espetáculos corriam grande risco. Estavam expostas, exatamente. E aí, a gente está falando desse circo, mas você tem show... Tanto circos no Brasil, era comum, todo mundo ia ao circo. Toda cidade tinha um circo. Não, não existia lei que o responsabilizasse pelo risco. E olha, como isso é chocante. Porque você tem ali a figura, todo circo tem o quê? Um pipoqueiro. E a pipoca era feita com aqueles mini botijõezinhos de gás, não é? Lembra daquilo? Então, que aquilo também pode, né? É inflamável, pode explodir. Porque era uma coisa meio mambembe, né? Não era... Não é que a gente está falando de uma super pipoqueira com alta tecnologia. Era um fogarerozinho. Então, é muita irresponsabilidade de todos os lados. E aí, entra um doido com gasolina para tacar fogo no circo e matar milhares de pessoas. Porque, assim, você tem ali um criminoso, mas você tem vários irresponsáveis. Porque esse tipo de espetáculo deveria ter sido proibido desde sempre. Porque eu vejo que a gente pouco aprendeu, né? Quando a gente pega no caso da Boate Kiss, e é muito chocante porque a gente entende que aquelas pessoas não tinham a intenção. Sim. O que é interessante é a gente perceber que nessas tragédias, e é muito curioso que só fica evidente depois que elas acontecem, quando a gente analisa o aspecto causal que influenciou nessas tragédias, eles necessariamente são multifatoriais. Então, você teve, nesse caso aqui, o louco que jogou, o louco entre aspas, Porque a pior, ele é imputável. Ele tinha discernimento do que ele fazia, ainda que tivesse alguma disfunção. Mas você tem, nessa situação, o sujeito fez isso. Mas, provavelmente, muitas pessoas não morreriam se houvesse uma estrutura mínima. No caso da Boate Kiss, você teve lá o cara da banda que decidiu fazer aquele show pirotécnico totalmente despropositado e que não faz o menor sentido. Mas, se o lugar tivesse as saídas necessárias, a sinalização necessária, você não teria pessoas morreram, não necessariamente pessoas morreram asfixiadas pela fumaça. Pisoteadas. Se as pessoas morreram pisoteadas, é porque não havia vazão para que todos saíssem. Então, a gente percebe isso e a gente percebe que provavelmente a gente frequenta ou às vezes se depara com lugares fechados que você olha e você fala, bom, se tiver incêndio aqui vai acontecer igual porque não vai ter como todo mundo sair e o lugar está funcionando. Então, na verdade, é multifatorial porque você tem uma conduta mas que não teria um resultado tão lesivo se não fossem outros fatores que contribuem para isso. É o que a gente percebe nesse caso. Poderia, a questão de o material ser inflamável, isso à época, que eu acredito que era algo muito mais tosco do que hoje. Então, acredito que certamente não havia as exigências que é hoje. Mas é muito interessante esse aspecto de multifatorialidade, porque você tem vários fatores que interferem e que potencializam esse resultado. Porque se fosse hoje, talvez as normas seriam diferentes, provavelmente, e também se eventualmente fosse seguido. Agora, o aspecto que me deixa um pouco chocado foi a pena recebida. Se baixa, inclusive, eu achei. É, porque, foi 16 anos? 16 anos ele teve. Por quê? Porque, veja, uma pena de 16 anos, isso é uma excrescência perante o Código Penal. Por que eu falo isso? Quantas pessoas foram mortas? Mais de 500. Entre 500 e 600. Não, foram 603 pessoas, não é isso? A meu ver, houve um erro gravíssimo. Desculpe, 503 vítimas para trás. A meu ver, houve um erro gravíssimo nessa aplicação dessa pena. Porque, certamente, se trata de um homicídio e homicídio doloso, com emprego de fogo, então, a gente tem um homicídio qualificado, então, a pena para cada homicídio. 503 homicídios qualificados. Então, a gente tem uma pena de 12 anos. O que acontece? O que foi feito? E aí foi o erro. O crime foi praticado mediante uma conduta só. Porque ele não matou cada pessoa individualmente. Com uma conduta, ele matou todas essas pessoas. E aí, eu não vou entrar aqui em detalhes específicos, eu vou ficar muito técnico, mas a gente, quando a gente tem uma conduta só que gerar vários crimes, tem duas formas de punir isso. Ou a gente aplicar uma pena só com uma fração, que certamente foi o que aconteceu aí, porque já era uma loja que já existia no Código de 40. Ou então, a gente soma as penas. Isso na época já era assim. Essas penas, como ele queria, ou no mínimo aceitou a morte de cada uma dessas pessoas, e isso está pelo diálogo que o Pavinato trouxe, que ele falou, ah, dane-se. Isso no mínimo é um dólar eventual. Então, ele queria a morte de cada uma dessas pessoas. Portanto, essas penas teriam que ser somadas. Então, na verdade, eu teria que ter 513 homicídios, cada um com a pena de no mínimo 12 anos. E 800 lesões corporais graves. Fora as lesões corporais. Então, essas penas teriam que ser somadas. Aplicaram uma pena só aumentada de uma fração. Mas como ele queria cada um dos resultados, essa pena teria que ser bem diferente. Então, na aplicação dessa pena, e aí, veja, quem aplica essa, ainda que se tratasse de júri, por ser crime doloso contra a vida, quem aplica essa pena é o juiz Togado. Não são os jurados, porque eles são leigos. Então, na aplicação dessa pena, houve um erro crasso aí. Que é invisível para quem trabalha com isso, porque você vê essa pena de 16 anos e não fecha essa coisa. Mas é uma coisa que me deixa aqui boquiaberta. Por que um juiz erraria numa pena? E assim, porque a gente olha as fotos hoje e nós ficamos todos perplexos, né? Não tem como não sentir empatia. As fotos são horríveis. São pessoas que morreram queimadas. Deve ter sido uma dor horrível. É uma das piores mortes. Como é que o juiz, à época, não se atenta a isso? Ele não fez nada? Ele não pensou? Que juiz é esse? Eu até pesquisei aqui, esse tema, ele era tratado já no código de 40 no artigo 61. Então, houve um erro. Mas, e aí eu vou te confessar algo. Esse erro dessa situação em que as penas deveriam ser somadas, que a gente chama de concurso formal impróprio, e que elas não são somadas, mas aumentadas de uma pequena fração, esse erro é cometido até hoje em 80%, 90% dos casos que eu pego. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Ou seja, parece que se esquecem dessa hipótese de concurso formal, que permite a soma das penas se a gente pratica uma conduta só, como nesse caso, mas que ele tem dólar em relação a cada uma das condutas, ou seja, ele aceitou cada uma dessas mortes e dessas lesões. Então a pena poderia ser somada aí. E isso passou batido. Mas eu digo que até hoje isso passa batido. O canto de ver processo em que a pena poderia ser muito maior e não é maior porque se esquece de somar as penas. Ao invés de somar se aplica uma fração pequena para uma pena só. Está vendo que eu tenho birra do judiciário? Não, é realmente é revoltante. Imagina todas essas famílias, né? E aí também a gente não pode no tribunal aumentar a pena porque o Ministério Público que deveria ter recorrido não recorre. E sabe o que é triste? Eu fiz uma pesquisa aqui dessas 70% de crianças muitos iam somente às vezes com a mãe. Então você tem ali o pai fica perde o filho perde a mulher perde a esposa e fica por isso mesmo. É vergonhoso. Tinha crianças que morreu o avô e o pai aí fica com a mãe que é uma dona de casa e não tem como mais sustentar a criança. É muito triste. É vergonhoso. E sabe o que é revoltante também? É o dono desse circo continuar com as suas atividades. Porque ele continuou. Ele não parou. Não é que assim olha, aconteceu essa catástrofe e eu vou mudar de ramo vou fazer outro negócio. Ele continuou com e a gente está falando aqui isso de crianças de adultos mas de dezenas de animais que morreram também porque estavam ali porque nessa época hoje em dia não mais mas nessa época os circos trabalhavam com animais. e assim é muito triste tudo isso é um descaso é um desrespeito é assim você um serviço essencial que não funciona porque médicos estão em greve e também está tudo bem pois é esse serviço essencial pode entrar em greve dessa forma? Em 60 eu não sei a constituição era da década de 50 bem distante da nossa atual exato a constituição era de 46 mas assim é uma questão inclusive moral é uma questão ética da medicina você está ali você escolheu ser médico porque você escolheu salvar vidas eu quero salvar vidas eu quero trabalhar é importante lembrar que até hoje não existe uma lei específica para greve de serviço público até hoje essa lei não existe e o que acontece hoje quando se chega até os tribunais os tribunais dizem quando como se trata de serviço essencial se quiserem fazer greve façam mas uma parcela mínima dos trabalhadores tem que se manter ali tem que trabalhar para que o serviço não pare totalmente mas na época não havia esse entendimento não havia esse raciocínio provavelmente mas olha que coisa absurda a gente está falando de médicos aqui também e assim tem essa tragédia mas você tem pessoas que continuam doentes mulheres que estão indo ali para ter seus filhos parindo você tem pessoas que estão em tratamento médico pessoas que precisam de cirurgia tem pessoas que sofrem acidentes então assim é um serviço gente não dá para fazer greve ou tem que ser feita uma greve de uma outra forma então assim sei lá aprender lá com os japoneses eles usam uma abraçadeira para mostrar que eles estão descontentes com as questões do seu trabalho mas eles não param de trabalhar porque eles entendem que o seu trabalho inclusive é muito importante por isso que hoje quando a greve em serviço público é essencial os tribunais fazem eles aplicam multa caso a greve permaneça e obrigam que um percentual mínimo continue trabalhando mas o que é um percentual mínimo na área médica no serviço público da área médica que vive o problema é isso olha em 1961 a gente já devia ter os mesmos problemas que tem hoje não é até porque hoje você tem a questão dos planos de saúde que na época a gente não tinha então todo mundo recorria a esse sistema de saúde é uma verdade é uma verdade ninguém está nem aí para o serviço aqui no Brasil está todo mundo de olho no salário não é o meu trabalho que é importante é o meu salário que é importante então não tem esse comprometimento nunca teve esse comprometimento no Brasil poucos são vocacionados como o Ivo Pitangui que fez toda essa força tarefa como o palhaço carequinha que o palhaço carequinha não tinha onde enterrar tanta gente do bolso dele comprou uma área lá onde hoje é São Gonçalo para fazer o cemitério de queimados e aí é muito interessante porque a gente percebe que diante da falência estatal o particular passa a assumir uma função prestacional social que não caberia a ele então o que o Ivo Pitangui fez foi sensacional que o palhaço fez ele é maravilhoso ele o palhaço carequinha mas no estado que funcionasse muitas outras pessoas que ajudaram mas no estado que funcionasse essas pessoas nem precisariam fazer isso então essas pessoas terem que agir já é lamentável na medida em que juridicamente ou pelo menos de quem se espera a primeira ajuda nada veio porque assim é uma sucessão de erros é o corpo de bombeiros eles pediam alvará que nitidamente gente não dá não é assim não dá pra ter do circo dessa forma com lona que é coberta de parafina porque não é só esse insano esse esse demente desse homem fazer o que ele fez mas é muito mais do que isso uma pessoa fumando um cigarro jogar ali de forma descontrolada e naquela época todo mundo fumava como o professor Pavinato falou aqui o sei lá o pipoqueiro que sei lá tomba a barraquinha né pode cair ali né enfim a chama e pegar fogo naquilo tudo sei lá tantas é uma foto que não tinha combustível não tinha teoria do risco na época exceto pra estrada de ferro e isso só foi entrando no Brasil por conta muito do trabalho da professora Terezana Cona Lopes que aliás o último livro dela ela fala da teoria da precaução ela vai além dessa questão do risco ela tem um trabalho muito importante nessa área de responsabilidade e segurança de risco público o que nós aprendemos com essas tragédias nada não aprendemos nada tanto que acontece o que aconteceu na boate que o professor Pardal vai entrar mas eu só quero deixar duas coisas separadas né não existia a responsabilidade pelo risco do dono do circo existe né existiu pro pessoal da boate que isso como quem causou incêndio no circo foi um um retardado é eu tô falando não tô falando intelectualmente não tô falando moralmente um retardado moralmente retardado que pegou e jogou fogo então o que ele fez eu quero me vingar do dono eu vou jogar fogo mas você pode matar todo mundo foda-se né que a gente chama de foda-se é o dólar eventual é um exemplo de aula de dólar eventual e no caso da boate o cara falou assim pode pegar fogo pode eu não quero matar ninguém eu não quero me vingar etc tem o risco tem se acontecer aconteceu e fodeu que é a culpa consciente então essas são as duas diferenças e a gente não aprendeu nada tanto que chegou o caso da boate que a gente teve que rever reviver essa tragédia e aí sim as administrações públicas passaram a se preocupar mais com isso tô errado perfeito a diferença básica se a gente pensar e no caso da boate que isso o que é no caso da boate que isso o ponto interessante é que na boate tanto na boate que isso como no Grand Circus as pessoas que foram condenadas foram condenadas pelo mesmo elemento subjetivo ou seja por dólar eventual mas será que as situações são equiparáveis porque no caso da boate que isso até por ser um caso mais recente houve uma comoção maior e essa comoção fez com que fosse forçada um pouco a acusação para um dólar eventual que eu tenho minhas dúvidas se houve porque na boate que isso porque qual que é o ponto veja ninguém quer matar cliente porque na verdade o que aconteceu quem começou tudo lá foi o sujeito da banda certo ele estava lá dentro então para você dizer que no caso da boate que isso é que o sujeito da banda não foi condenado por dólar eventual mas seria absurdo porque para você dizer que aquele sujeito da banda teria dólar eventual de matar as pessoas você tem que admitir que ele assumiu o risco de se matar porque ele estava lá dentro ele estava na mão dele era um suicida era um kamikaze então não faz sentido mesmo os proprietários da boate Kiss é muito questionável se havia dólar eventual em que pese eles terem sido condenados a ativo de dólar eventual tanto que foi para júri porque era homicídio doloso então ali talvez houve uma forçação na acusação e razão da e aí o perigo dessa coisa de buscar vingança porque o problema de dar o castigo exemplar é que às vezes você puxa a régua para mais você perde o filtro de racionalidade porque você quer dar uma resposta e essa resposta como antes houve uma violência se legitima também uma resposta violenta de maneira necessária então nesse caso da Bote Kiss a gente é complicado você falar que eles aceitaram assumiram o risco de queimar o próprio estabelecimento e matar tantas pessoas etc é bastante complicado aí tem um ponto importante que é uma diferença do direito penal que eu falo que é uma das questões mais difíceis do direito penal nos últimos dois mil anos que é a diferença entre dólar eventual e culpa consciente cara a diferença é enorme se você é condenado por homicídio doloso a pena mínima é 6 ou 12 anos no código penal homicídio cuposo tem uma pena mínima de um ano então é uma diferença muito grande para uma diferença uma diferença de pena muito grande para uma diferença muito sutil muito tênue entre dólar eventual e culpa consciente porque quando você fala o dólar eventual ou a gente prevê e aceita o resultado ou assume o risco na culpa consciente ele prevê e acredita que o resultado não ocorrerá veja isso na mente do sujeito só que essa mente é inacessível então para você aferir isso no aspecto probatório é muito complicado e aí você fica muitas vezes sujeito a mídia ou a pressão que a mídia vai exercer sobre os jurados no caso da boate 15 a defesa tentou sustentar que não havia dolo mas você tinha lá vários jurados e ainda houve desafuramento no caso para sair da cidade porque senão não haveria condições porque haveria uma chance enorme se o júri fosse na cidade de ter um parente de um morto dentro dos jurados então deslocaram para Porto Alegre salvo engano para que se mantivesse o mínimo para que fosse possível aquele ju mas mesmo assim perceba quando você está falando de um jurado leigo a pergunta que eu faço é como é que esse júri já começa será que eles realmente estão eles se dirigem ali para saber mais sobre o caso ou será que eles já ouviram durante anos tudo que é noticiário sobre o caso e eles já chegam lá com um pré-julgamento porque os caras já tinham sido condenados antes do júri aquela e o juiz foi até bastante cauteloso mas foi meramente homologatório aquele julgamento o problema é você tratar um caso daquele e aplicar uma consequência jurídica que é um dolo parecido com esse caso do circo por exemplo em que houve dolo direto eu não vou nem dizer que houve dolo eventual aqui houve dolo direto ele teve intenção porque para as pessoas entenderem o dolo é a intenção o dolo direto é o agente busca o resultado ele quer matar no dolo eventual ele não busca mas ele aceita ele provoca o resultado ele provoca o resultado se não matou tudo bem mas ele provocou aceitando que não matar e no homicídio culposo a gente age por descuido por quebra de dever de cuidado ele não quer o resultado mas o resultado se dá porque ele deixa de observar alguma cautela então no caso da boate quiz seria um homicídio culposo no caso da boate quiz a gente pode discutir se realmente existe dolo eventual teoricamente pode se defender mas é razoável o homicídio culposo mas se decidiu que foi doloso isso nesse caso já não aí não há mesmo como falar em culpa por parte do sujeito que ateou fogo certo não estou falando aqui do proprietário porque de novo no caso da boate quiz também centenas de pessoas morreram ali então assim exato só que o número de pessoas mortas não pode influenciar o meu dolo ocupa o dolo ocupa tem que ser influenciado pela minha afetividade em relação ao resultado se eu aceitei ou se eu acreditei que nada poderia ocorrer é que sabe o que acontece professores assim é muito quando uma tragédia porque isso é uma tragédia né tem muito blá 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 pra pouco resultado não não isso é uma tragédia a boate quiz é uma tragédia e aquilo não tem como a sociedade não entrar num estado de comoção porque todo mundo fica pensando no que poderia ter sido feito pra que essa tragédia não acontecesse porque é diferente de um homicídio aonde sei lá você está dentro de uma casa onde o marido está matando a mulher né aqui o que poderia ter sido feito pra que isso não acontecesse dentro da boate quiz o que poderia ter sido feito pra que aquilo não acontecesse o problema é que eu acho eu percebo isso as pessoas elas cometem um erro grave que é acreditar demais e dar muita confiança e esperar demais do direito penal quando o direito penal atua em regra é porque uma catástrofe já aconteceu ele é o pior ramo do direito ele é o mais ineficiente e o que destrói mais porque a ação da pena já é uma violência por si só então quando acontece um caso como por exemplo da boate quiz eu percebo as pessoas muito preocupadas em condenar os proprietários eles tem que ser condenados de acordo com a lei ninguém está dizendo aqui que tem que haver impunidade mas as pessoas ficam muito preocupadas em condenar os sujeitos só que eu não vejo essas pessoas preocupadas em modificar toda a lógica do direito administrativo ou da fiscalização pra evitar que isso aconteça porque o que vai evitar novos casos de boate quiz não é aplicar pena pros proprietários é a administração fiscalizar de maneira adequada concordo porque em todos esses casos tanto nesse caso do circo como na boate quiz 50 anos depois aproximado o que nós temos em comum algum problema administrativo de fiscalização ou porque a fiscalização era ruim mesmo ou porque houve corrupção de alguém isso não se discute isso é falta de responsabilidade do próprio cidadão ninguém está nem aí se não tem saída de emergência se não tem sinalização o pessoal quer estar ninguém tem responsabilidade também por si próprio isso também ajuda nas tragédias é uma questão inclusive de educação cidadania será que quem aceita por exemplo a propina pra conceder esse alvará será que não passa pela cabeça imagina só num circo você necessariamente vai ter centenas de crianças e famílias e na boate quiz também será que quem aceita uma propina a gente não sabe se houve mas a gente sabe que em tese a gente sabe que isso existe no mundo real se foi o caso a gente não sabe que nada se apurou mas a gente sabe que muitos alvarás são concedidos mediante propina isso é fato não sabemos se foi esse caso ou da boate quiz mas existem alvarás assim ou seja ilegais viciados será que o sujeito que aceita uma propina dessa ele não para pra pensar que em razão de uma conduta dessa centenas de pessoas podem ser mortas e de maneira absolutamente cruel ou morosa uma filha do próprio será que esse mínimo senso de empatia coletivo não atravessa uma pessoa que aceita uma propina dessa ele não está recebendo uma propina de um bar que quer colocar uma banquetinha no meio da calçada eu não estou dizendo que isso também não é crime mas são valores diferentes isso mostra que antes de corruptos essas pessoas são irresponsáveis isso para mim é uma questão de caráter e eu concordo com você porque é uma questão administrativa porque se tivesse acontecido a fiscalização correta essas tragédias não teriam acontecido e o direito penal não precisaria nem atuar o direito penal é regido por um princípio que é o princípio da última raça ou substancialidade ele só atua depois que os demais ramos do direito não funcionam então se eu precisaria acionar o direito penal em razão de 503 mortos é porque o lugar ali e na boate quis depois também é porque administrativamente alguma coisa falhou se as pessoas foram pisoteadas é porque não havia local para que elas saíssem a tempo o incêndio um local desse necessariamente vai estar sujeito em tese a algum tipo de incêndio em algum momento o que você tem que fazer é criar condições para minimizar os danos caso isso ocorre em algum momento e essas condições não são criadas ou não há fiscalização então a minha preocupação é só o direito penal atua mas o problema é ele vai vocês realmente acham que condenar esses sócios da boate quis vai interferir de algum modo em fiscalizações Brasil afora não zero nada aí você sabe que tem uma coisa que você até me lembrou aqui agora é até uma questão das leis americanas se você comprar um café nos Estados Unidos o café é uma bebida quente e se você não tomar o devido cuidado você pode se queimar tomando aquele café você pode se machucar e isso já aconteceu e a empresa teve que indenizar inclusive a pessoa que tomou o café e se machucou que se queimou então hoje vem escrito cuidado você pode se queimar a bebida está quente então vem um alerta para que a pessoa entenda que ela está consumindo mas olha olha a diferença né eu estou falando de um simples café de um relis café mas por que que isso acontece lá não é porque a lei manda é porque o judiciário dá indenização pesada não lá eles indenizam pesada é porque o judiciário impune exatamente aqui não tem punição não aqui pode ter lei para mandar fazer mas aí você não pune você não tem indenização e esse é um ponto importante fica mais barato e aí a gente falar de lei o CDC ele trata disso em detalhes que a ideia de qualquer produto que eventualmente pode o CDC é o tipo de defesa do consumidor perdão que tem ele diz qualquer produto que puder expor o consumidor ao risco isso está no CDC está na lei desde 1990 tem que ter exposição clara tem que ter indicação clara do risco etc então isso está na lei ora se isso é descumprido não caberia faz sentido você falar que é um mero aborrecimento até porque e aí o pavinato pode falar isso melhor do que eu a gente tem hoje no próprio dano moral uma função punitiva não, mas é isso que falta falta punição tem uma função punitiva falta punição para o dono desse circo para o estado aqui né, quando isso aconteceu e acho que faltou a fiscalizar anos porque depois depois das 503 mortes elas não voltam mas também eu sei que não voltam mas assim tem que doer porque assim por que as pessoas não param o carro no lugar proibido porque elas vão pagar multa e dói no bolso não é? o Becaria ele tem uma frase o Becaria é conhecido como o sujeito que inaugurou o pensamento penal após o iluminismo já com as premissas iluministas o Cesare Bonesana Marquês de Becaria num livro que chama Dei Delito e Dei Peni dos Delitos e das Penas ele dizia que a pena e era um autor que falava em humanização das penas então não era um autor draconiano ele dizia que a pena ela tem que incutir no sujeito não uma dor mas tem que incutir no mínimo alguma sensação que faça com que ele perceba que a dor da pena é maior do que a satisfação que ele obtém com o crime ou com a vantagem que ele obtém com o crime exatamente e nesse caso por exemplo como você comentou que o sujeito continuou tocando outros circos etc ou seja de certa forma ele pensa bom o que eu passei em razão disso não foi tão pesado então é como se ele não se importasse porque a conta para ele fecha exatamente é falta de empatia e não tem uma punição porque eu acho que precisa doer no bolso tem um outro caso que é muito interessante eu trabalhei muito tempo na Viacom com a MTV e na época a gente distribuía o Beavs and Butthead lembra que era um desenho adulto mas muitas crianças assistiam aquele desenho que era era bem a cara da MTV daquela época e o que acontece uma criança tinha um determinado episódio do desenho onde não me lembro se era o Beavs ou o Butthead mas eles botavam fogo num trailer e o menino faz o mesmo nos Estados Unidos sabe o que aconteceu não é? a MTV teve que pagar uma fortuna de indenização porque aos olhos da lei americana é o seguinte você está ensinando uma criança a tacar fogo num trailer o que aconteceu com o Beavs e o Butthead acabou saiu do ar ninguém mais podia falar aquilo virou virou mico virou uma coisa assim e detalhe lá nos Estados Unidos o sistema legislativo deles é muito mais simples que o nosso até porque eles faziam o sistema de comum law então não aconteceu isso Carla porque você tem uma lei específica dizendo que tem que indenizar é porque os juízes ao interpretarem o sistema a construção deles tem sete artigos a nossa tem mais 230 então não é falta de artigo só que lá no momento de interpretar o ordenamento jurídico que não se confunde com a lei eles conseguem interpretar de maneira minimamente racional as instituições funcionam as instituições estão submetidas a lei aqui imagine se em razão de alguma coisa você vai ter o poder de fazer isso com uma rede globo jamais nós vimos o caso da escola base sim não aconteceu nada com os meios de mídia e hoje também não aconteceria nada porque é uma questão de amadurecimento institucional a gente não tem no Brasil por isso quando o Pavinato fala que nós não vivemos uma democracia é triste isso nós vemos uma democracia meramente formal porque está na condição escrito que é uma democracia é nesse sentido que eu falo quando eu digo que é meramente formal mas quando o Pavinato fala que nós não vivemos uma democracia infelizmente eu concordo porque se você tem instituições que fazem o que fazem e a lei não é aplicada então não é o Estado democrático de direito porque se essa lei não se aplica para todos então isso não é uma democracia aqui a gente toma água suja e fala que é Coca-Cola só porque está na garrafinha estou de cima da ponte você está sendo filmado você vê que ele desseca só metade isso é coisa do champinha era temido olha lá foi só até a mata ali cara é não é muito triste tudo isso o que a gente vê o que você falou isso aqui em 1961 olha só a boate Kiss veja nós não aprendemos nada 53 anos 52 anos depois acontece a boate Kiss sim que poderia ter sido evitada em 52 anos nós não fizemos nada essas grandes tragédias poderiam ter sido evitadas né se tivesse uma fiscalização acho que hoje dificilmente um grande espetáculo né ele pode acontecer sem a estrutura inclusive do próprio do corpo de bombeiros da brigada estar no local acho que hoje você não pode fazer um evento que não tem ali né uma quantidade até que ele está em olho da concorrência ele está no olho da imprensa então ele está sob o holofote né porque enfim você não pode ter essa quantidade de material inflamável né a gente sabe que muitos eventos tem material inflamável mas eles tem toda uma programação para estarem né montados tem uma disponibilização tem que ficar longe do público então assim hoje algumas coisas mudaram né e eu acho inclusive que as pessoas que fazem esses grandes eventos e aí a gente tem grandes eventos vamos falar aí você tem né desde os eventos musicais você tem Rock in Rio Lula Palooza é vários né vários shows você imagina uma tragédia dessas né é um absurdo e hoje a grande maioria dos eventos também eles são abertos né justamente exato para minimizar não ter esse tipo de problema porque você pelo menos tem para onde correr né tem onde fugir ali as pessoas não tinham para onde fugir o negócio estava desmoronando com fogo em cima delas é mas hoje a gente ainda aplaude rojão soltado para o alto e criança passando serol na pipa não isso é um absurdo né outro exato existe uma quantidade razoável de pessoas que são mortas em razão de fio de pipa né de serol tem estatística de serol porque que corta pescoço de motoqueiro inclusive não outro dia já teve um fio de serol não cortou um negócio de um parapente e a pessoa caiu é porque o serol nada mais é do que o vidro pó de vidro né é o pó de vidro é o vidro triturado uma cola então é vidro é uma navalha aquilo ali é uma velocidade muito grande porque quando você está ele tem uma ele tem uma força né sim sim exato é uma grande lâmina que corta né é aí que eu falo que é uma questão de responsabilidade do povo também não tem alvará pra empinar uma pipa vai ser um absurdo mas você veja a gente não tem a gente precisa de educação ah sempre educação é fundamental a gente fala isso aqui o tempo todo né o quanto que as pessoas precisam entender inclusive a sua responsabilidade seu papel e aí a necessidade de a gente achar que tem que ter muita lei porque a gente como o nosso patamar civilizatório é muito baixo a gente quer criar dever por meio de lei mas são deveres que não precisariam existir se a gente tivesse uma ah eu concordo plenamente no caso da Boate Kiss se nós tivéssemos uma fiscalização ali inclusive pra proibir o cara falar não fazendo o que com esse negócio não porque de repente eu vou fazer um show de não vai fazer show de nada com isso aqui exato sabe aquilo fica apreendido qual que é o script do show se eu fazer um show de pirotecnia aqui não pode fazer pronto é teria resolvido isso não teria acontecido não é é muito triste isso que aconteceu na Boate Kiss também aquilo é uma tristeza uma coisa horrorosa exato bom gente vamos agradecer aqui aos nossos professores aqui está o livro que o professor Thiago Pavinato falou bastante hoje é o Dano Estético que acho que vale a pena mesmo que você não seja da área do direito entender a questão dessa responsabilidade civil aqui temos aqui mais livros aqui ó esse aqui é muito bom do professor Pardal direito penal pra quem quiser entender mais mesmo também que não seja aluno de direito eu achei engraçado o amigo meu comprou e ele ele não é da área e ele mandou assim vou ler e eu falei bom ele deve ter mandado por educação vou ler porque ele não é da área e aí esses dias ele respondeu ele mandou assim olha gostei tô lendo e gostei muito eu fiquei surpreso não mas aqui é muito interessante você sabe que eu também eu li várias coisas aqui e ela abre a sua cabeça e pra quem gosta de true crime que nem o nosso público eu acho que é essencial não e digo mais pra quem gosta de true crime quem quer escrever ficção de true crime né pra não escrever aquele monte de bobagem que as vezes a gente vê nos textos manda pra Ilana Casoy de roteiro né que são umas coisas muito estranhas que você fala da onde que isso aí surgiu né isso não existe e fica aqui também o livro A Estética da Estupidez que a gente sempre indica porque essa questão inclusive de como não nos tornar estúpidos não e exatamente não querer pagar pra ter um alvará e o cara que aceita também o dinheiro do alvará é um estúpido criminoso porque olha o que acontece né a gente não sabe se foi aquilo que aconteceu ou não mas é como o professor Pardal falou a gente sabe que isso acontece então é assim e pensar no outro é um livro pra você ter empatia esse livro do Pavinato é interessante A Estética da Estupidez porque não existe um tema que a gente trata aqui que não é visitado de alguma forma por esse livro exatamente né e aí também fica aqui as mídias as redes sociais dos nossos queridos professores ambos estão curso né são muito bons os cursos que eles oferecem o professor Pardal aqui com seus cursos na área criminal ele prepara também vários alunos pra ingressarem aí na carreira da magistratura Ministério Público e também leciono pra aqueles que estão estudando pra delegado de polícia também delegado de polícia também os cursos do professor Pavinato aí no Instituto Roca Seca tem um curso aí muito bom que é da LGPD que é a Lei Geral de Proteção de Dados né e cada vez mais eu acho que essa lei vai ficar tendo muita força e muita importância porque os nossos dados estão aí espalhados em todos os cantos a gente não sabe o que acontece com eles né e como nos proteger e fica aqui também o e-mail da nossa produção que é oop.medialento.com.br se vocês quiserem entrar em contato conosco mandarem sugestões quiserem mais informações quiserem vir visitar é só colocar ali no assunto visita fica aqui também as nossas redes sociais e quem quiser os produtos também tem na loja a gente podia também vender todos os livros na loja né todos os livros de direito é só falar com a editora deixar aqui na loja isso não é e quem quiser também a gente vende autografado então isso é legal não é podia falar olha aqui deixar os livros aqui já saem os livros autografados o meu quem quiser autografado manda e-mail faz o pedido e a gente acerta enquanto não tem na loja uma coisa o Coronel Teleda deixou dele que é o da Rota já sai autografado para todo mundo que está comprando vamos fazer igual vamos fazer o mesmo é bem legal porque as pessoas né elas o autógrafo é uma coisa personalizada eles pedem exato eles pedem então gente eu agradeço aqui ao professor Thiago Pavinato ao professor Rodrigo Pardal e a gente espera vocês na próxima semana com um caso novo aqui no Investigação Criminal muito obrigado da nossa equipe que é fantástica um beijo para todo mundo